Nós já estamos com três ambulâncias arrumadas pela nossa piscina. E aí E aí E aí O negócio é o seguinte, eu fui lá em cima pedir um motorista, que o cara que estava no plantão antigamente, deu férias para todo mundo e não põe ninguém no lugar. Então o que que acontece? Eu estava resolvendo para vir nele, eu resolvi esse plantão. Aí não conseguia arrancar a ambulância. Não foi isso, o motorista. Levaram, porque teve dois ABC hoje, tive que correr. Estou com uma criança trazendo do hospital lá, de tapiciremca, que teve líquido de oxigênio, então a gente tem que correr, mas tem que ter, tem que ter condições, entendeu? Então foi pedir condições, entendeu? Vamos ver se resolve esse problema, vem ambulância, vem motorista, vem tudo, né? Você sabe como que é. O que acontece, o que acontece, o cara deu ABC, ficou mais de uma hora lá esperando, entendeu? Porque tem ambulância com marca, a cara não vem sem marca. Não tem que ir em toque de oxigênio, vem contra o celular, não tem que ir para o carro. Você entende como que é. Você entende como que é. A gente faz o que faz, a gente trabalha aqui no coração. Não trabalha com coisa nenhuma. Agora eu estou correndo, eu estou correndo, eu tenho dois motoristas só. O outro, o outro, o cara que estava aí, deu férias para todo mundo, não está ninguém no lugar. Eu estou sumindo agora. Hoje? Não, foi minha sexta-feira. Mas eu estou pedindo motorista, estou pedindo tudo para isso. Então eu estou reivindicando tudo para minha coisa ali. Sem ferramenta ninguém trabalha. Não, você concorda? Vai faltar esse motorista, se eu tivesse um médico, um enfermeiro, eu não sei. Não, não sei. O que foi socorro, o doutor Frio? Não, não foi nem para isso para comer forras de forra de leite, porque o cara só trabalha, trabalha, porque tem uma forra de leite. Então, eu fui lá no medicap, eu trabalho há 5 anos aqui todos. Vem. 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 Vem aqui, você vem. 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 Tá chegado aqui, você vê o tempo que eu coloco aqui, eu não sei. Um ambulante, eu coloco. Nós já estamos com 3 ambulâncias arrumadas pela nossa oficina. Um ambulante, eu coloco. Nós já estamos com 3 ambulâncias arrumadas pela nossa oficina. Um ambulante, eu coloco. Nós já estamos com 3 ambulâncias arrumadas pela nossa oficina. Um ambulante, eu coloco. Tá. E aí